Ursinho, ursinho, que surpresa! Ursinho, ursinho, sente a mesa! Ursinho, ursinho, prove um pouco! Ursinho, ursinho, feche um olho! Ursinho, ursinho, quer brincar! Ursinho, ursinho, aí está! Ursinho, ursinho, vá lanchar! Ursinho, ursinho, vou te abraçar! Ursinho, ursinho, eu e você! Ursinho, ursinho, um, dois, três! Ursinho, ursinho, tome um chá! Ursinho, ursinho, devagar! Ursinho, ursinho, vá fazer! Ursinho, ursinho, o dever! Ursinho, ursinho, vá o quarto! Ursinho, ursinho, conte quatro! Ursinho, ursinho, tome um ar! Ursinho, ursinho, vá brincar! Ursinho, ursinho, conte cinco! Ursinho, ursinho, já vou indo! Ursinho, 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 vá! Cinco patinhos foram passear! Além das montanhas para brincar! A mamãe falou, quá, 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 quá! Mas só quatro patinhos voltaram de lá! Ursinho, 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 ursinho! Quatro patinhos foram passear! Além das montanhas para brincar! A mamãe falou, quá, 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 quá! Mas só três patinhos voltaram de lá! Ursinho, 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 ursinho! Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar O papai falou quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar Rickory de Curridoc O rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Rickory de Curridoc Rickory de Curridoc O rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Rickory de Curridoc Rickory de Curridoc Rickory de Curridoc O rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Rickory de Curridoc Rickory de Curridoc Rickory de Curridoc O rato subiu no relógio Bateu quatro horas Ele foi embora Rickory de Curridoc Rickory de Curridoc Jack e Gil subiram o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que fizeram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Jack e Gil subiram o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que usaram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia E Gil foi derrubada A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Construa com parro e pedra Parro e pedra Parro e pedra Construa com parro e pedra Minha senhora Parro e pedra vão ruir Vão ruir, vão ruir Parro e pedra vão ruir Minha senhora Construa com parro e pedra doura Construa com ouro e pedra Construa com ouro e pedra Minha senhora Ouro e prata irão roubar Irão roubar, irão roubar Ouro e prata irão roubar Minha senhora A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vovotubarão Vovo tubarão Nadja hopi do Na de rápido Na de rápido Na de rápido Para casa Para casa Para casa Para casa Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz Faça um bolo, faça um bolo Seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E põe-a no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E põe-a no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E põe-a no forno pra mim e pro bebê Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Olho Ombro Boca Boca Nariz Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Pé Joelho Olhos Ovidos Boca E Nariz Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Jovem e Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Jogo e pé A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Mas a dona aranha se chama de mementir Se inscreva no canal. Tenho lápis coloridos, um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos, quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez E algumas cenourinhas, sete, oito, nove Um dia ensolarado, mas que sorte Vamos fazer passarinhos, dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 Estou sozinho no parquinho De repente vejo dois amigos Estou sozinho no parquinho De repente eu vejo dois amigos Bem melhor brincarmos juntos Rir, correr e brincar Que gostoso, vamos nos divertir Ir, correr e brincar Que gostoso, vamos nos divertir Bem melhor brincarmos juntos Bem melhor brincarmos juntos Bem melhor brincarmos juntos Bem melhor brincarmos juntos Meu gatinho, meu gatinho Por onde estava? Eu fui pra Londres Ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho O que foi fazer lá? Um ratinho Eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho Estava feliz Sim, eu também Viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho Qual foi o menu? Um prato grande Cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho Onde mais foi? Para Nova York Fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho Gostou da vista A cidade tem As luzes mais lindas O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-N-G-O I-N-G-O O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-N-G-O I-N-G-O Um, dois, amarrar o sapato Três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos Sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove, vinte, eu quero mamar A rota do ônibus Xira, xira, xira Xira, xira, xira Xira, xira, xira A rota do ônibus Xira, xira, xira Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Pela cidade A puzina do ônibus faz Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip A puzina do ônibus faz Pip, pip, pip Pela cidade Os passageiros do ônibus Os passageiros do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros do ônibus Sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus faz Uá, uá, uá Uá, uá, uá Uá, uá, uá O bebê no ônibus faz Uá, uá, uá Pela cidade A mamãe no ônibus faz Uá, 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 uá Uá, 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 uá Mão direita para dentro Mão direita para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos lúbilu Vamos lúbilá Vamos lúbilu Pro sábado animar Mão esquerda para dentro Mão esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos lúbilu Vamos lúbilá Vamos lúbilu Pro sábado animar Pé direito para dentro Pé direito para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha E dá uma voltinha Vamos lúbilu Vamos lúbilu Vamos lúbilu Vamos lúbilu Vamos lúbilu Pro sábado animar Pé esquerda para dentro Pé esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos lúbilu Vamos lúbilu Vamos lúbilu Vamos lúbilu Vamos lúbilu Pro sábado animar Corpo para dentro Corpo para fora Corpo para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Corpo para fora Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho Esse porquinho Comeu roste Esse não fez nada E esse porquinho Fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho Esse porquinho Foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho Comeu roste bife E esse não fez nada E esse porquinho Fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho Esse porquinho Foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho Esse porquinho Esse porquinho Comeu roste bife Esse não fez nada E esse porquinho Fez ui, ui, ui Voltando para casa O que você vê? O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau Miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Vejo um cavalo Nei, nei, nei O que você vê? Vejo um ovelha Be, pe, pe O que você vê? Vejo um porco Oi, oi, oi O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo um pato Quá, quá, quá O que você vê? Vejo um sapo Bebe, bebe, bebe Vejo um sapo